Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Magnífico. Gostaríamos de pedir para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Hoje vamos continuar com a série de vídeos do Vital Froze. Então vamos ao vídeo. Não durma agora. Amados, uma nova era já desponta no horizonte deste planeta. É o raiar da era da luz tanto esperado. O momento é único, pois promoverá o despertar da humanidade. A longa noite, enfim, chega ao seu final, assim como foi anunciado para todos vocês, antes mesmo de aceitar o percurso desta jornada terrana. Você esqueceu de tudo aquilo que conhecia antes de vir aqui. Este processo de amnésia consciencial foi necessário, pois sem ele, você não conseguiria experienciar como é a vida no ponto mais distante da fonte, sem nem ao menos saber quem você é. A dualidade entre luz e sombra sempre foi a regra nesta escola de almas. Você veio da luz e mergulhou nas sombras da terceira dimensão. Além do aprendizado individual, você também trouxe conhecimento para aqueles que já estavam aqui vivendo a sua fase primária em termos de crescimento e ascensão. Você trouxe um pouco de luz para este mundo de sombras. Como farol na beira do mar, guiou, de certa forma, outras almas que ainda tateavam no escuro. Você esqueceu que antes de iniciar esta jornada na densidade da terceira dimensão, você era um com Deus, pois a tua consciência é parte da fonte que tudo é. Você esqueceu que é parte de própria consciência do Criador de tudo o que há nos universos infinitos. Você esqueceu que é a parte que está no todo e que o todo está em você. É um átomo semente divino e, como tal, uma energia atômica que cria tal qual o seu pai criador dos universos. Você esqueceu que antes a tua consciência era una com ele. O calor do seu amor infinito era um só coração, uma só fonte, uma só energia, uma só frequência. Uma semente que pode reproduzir outras e mais outras árvores iguais àquela que a originou. A tua origem é a pura luz e é essa luz que você vai se tornar novamente agora. Não durma agora. As trombetas dos anjos já soaram. Acorde. Desperte. Um novo sol mais forte e radiante já brilha lá fora. Mesmo que a sua luz ofusca os teus olhos num primeiro momento, tome consciência do novo que chega. A luz é informação. Ela rasga os véus do esquecimento e te liberta da ilusão da terceira dimensão. Acorde. Não durma agora. Olhe para os sinais. Olhe para os céus. Foi dito para você que os sinais viriam do alto. Olhe para cima e veja o céu descendo e a terra subindo. Este é o momento tão esperado. O encontro da terra e o céu. Os de baixo sobem a sua consciência para se unir àqueles que estão acima. Haverá muitos reencontros agora. Toda a tua mônada te espera radiante de alegria e júbilo, pois você conseguiu. Todos sabiam que você conseguiria. Você também sabia. Por isso, se ofereceu para essa experiência tão difícil, porém, gratificante. Agora você será um mestre ascenso. Sim, você o será, pois está fazendo a sua ascensão e levará todo o conhecimento adquirido na dualidade para as tuas próprias versões de consciência mais elevada. Levará esse conhecimento para o seu eu superior, para a fonte, para o Criador, para outros mundos e outros universos. Como semente, espalhará outras versões de você mesma. E assim, a criação jamais cessa. Não durma agora. Ouça o espocar dos fogos anunciando a vitória daqueles que chegam na linha final. Você é um vencedor. Venceu as trevas mesmo não sabendo que é pura luz. Você criou tanto na dualidade que se transformou num mestre. Um mestre de si mesmo. Essa maestria será útil mais adiante, quando surgir oportunidades de auxílio aos mundos ainda de dualidade, onde outros irmãos decidirem também experienciar as provas e expiações, num determinado ponto longe o bastante da fonte. Não durma agora. Entre no fluxo do despertar em massa, pois a hora final se aproxima. As luzes no horizonte já estão mais fortes. Tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir, pois o teu nome já está sendo escrito na lista dos aprovados. O teu nome já está sendo anunciado nos microfones no alto do pódium. Veja, ouça, não durma agora. Aquele que escolher dormir mais um pouco, não será esquecido, pois um pai jamais esquece um filho seu. Será amparado, acolhido e consolado depois. Todo o auxílio será prestado antes de iniciar uma nova jornada em outra casa planetária. Uma entre tantas que estarão disponíveis para aqueles que não escolhem acordar agora. Lá continuarão o seu aprendizado até que se sintam prontos para a sua ascensão. Ninguém é desamparado. Mas você que está acordando, mantenha os seus olhos abertos. Mesmo que precise de um esforço maior, não durma agora. Não perca o espetáculo que inicia em breve. Você ajudou a montar o palco e fez um papel importante dentro deste cenário. Você foi um ator perfeito. Aprendeu a criar dentro das polaridades entre a luz e a sombra. Da luz você veio e para a luz irá retornar agora. Você é a experiência viva. Irá mostrar como se faz isso. Muitos estão ávidos pelos seus relatos. Agora você será o mestre. Não durma agora. Procure um lugar na arquibancada da vida e assista agora a tua longa história. Assista o teu percurso extraordinário dentro da densidade da terceira dimensão. Una-se ao teu eu maior, ou seja, as tuas versões mais elevadas de consciência e sinta-se em casa. Você está voltando para casa agora. Saboreie o gosto da vitória. Comemore. Não durma agora. Eu sou Vitalfrose e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Se gostou de nosso conteúdo, por favor curta, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. É muito importante para que o YouTube nos indique para outras pessoas. Muito obrigado por sua ajuda. Até mais!